O que é que você fala? Amei 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 porque acho que não é o que ele já vai na minha絆 para o brasileiro, mas o Brasil aquilo que você acha em Madagascar Isso é o que eu não faço Exigem que a definido a país mas não é o que eu vou na minha vida o que eu não fiz a minha vida não é o que eu não vou na minha vida Jesus, não tem o cuidado. Então eu estou falando aqui no entorno agora. Eu estava falando aqui mais o primeiro dia. Eu vou fazer um cara de manhã na minha mão para mim. Eu vou fazer um cara de bala. Eu tenho que ver com esses caras de bala. Você está fazendo isso, eu não tenho de pensar. Em casa dovos. Eu não estou falando aqui. Porque ele não pediu ocesso no volume porque ele fez uma palavra. Não teremos e sem falta o poder dele. Eu crudo nessas coisas. E não precisamos TV neste momento. Qual é o seu conceito. Nós vamos só nos votar, né? E vai só ter um problema se você quiser fazer isso. Vamos lá depois? Vamosoecer? Vamos lá. Vou fazer isso. Não é verdade? Vamos lá. Vamos lá depois? Vamos lá. E vamos lá depois? Onde nós vamos lá? Nós vamos lá depois. Vamos lá depois? Nós vamos lá? Eu tenho letras. É verdade, não é o que você vai fazer nada? O que é o senhor? O senhor era o senhor que na rua do marco do marco de 2008. Foi o senhor que a gente tem preso, vocês estão preso! Eles não estão nessas pessoas. Não, 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 não! Mas eles não foram presos. Eles não foram presos sobre o que eles falam. Isso é complicado. Não é o senhor? Não é bom o senhor, lembra! Nós não o senhor, não. 6. 8. 8. 8. 9. 14. 14. 15. 16. 16. não pode fazer nada, está não! A França Bela não pode fazer nada! Ela não vai me faria para nada você! Fazendo ali-não, não, 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 não! Disciplina não é o refafio! Foi bom! Foi bom! Foi bom! Sem-certo! Foi bom! E fez o relato! Alas disciplinas não era 3! Ganou grátir o refafio! Fazendo, salto ali, a viagem! E o que fala o riding-a? Eu não quero fazer nada de disciplinar. A minha família é uma Trumpa, a sua família! Eu quero fazer nada de disciplinar, vou, vou. Falar hoje que não, não vai acontecer isso. Nos nossos filhos, eles não vão acontecer nada de a vida total. Então nós vamos Gospel de II. Nós vou fazer o Biset, pois o Biotam está na vida, e não. Não. Então, e a gente quer dizer que a gente dulu a gente antes. A gente que não está ali, a gente não está tentando a gente não tea, não é isso aí pra citar! Não a gente pra falar assim. o quê? vindo a que nós temos como um que não eles não informam isso aqui eles não eram os franceses foram os franceses eles também foram formados neve lá, na pera a gente vai daqui até um planeta se faz um planeta se faz um planeta a gente vai estar aqui Se a família, não é só se ameaça, não é só isso. Então, eu vou lhe fazer uma vana-pireneia, a presidência e a Rádio Norma Piana. Já se ameta que a questão é multirena, mas a família te faz a linha e eu tenho que acabar com isso. Apeca o meu, a Rádio Norma Piana. Isso é a parer da presidência república. Não,Debem. Qual o lugar? Yo tenho visto bem aqui. Vela Cim wennelinho perdura pra demonstrar uma vana... Praha transcurrência, Rádio Norma, acima do Z 저ho comigo. Show suas dimenticanças de Manda. Isra скitando um manto é consistente para os pársas. Boa noite. Boa noite. Tchau.